Olá, eu sou a Elie Sato e eu te mostro o caminho para você passar nas provas de proficiência em inglês Tuffel, IBTI e IELTS em apenas oito semanas de preparação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais um episódio da série Universidade no Exterior. O episódio de hoje é qual prova de proficiência vale mais a pena eu fazer. Olha só, para quem que eu faço esse conteúdo? Então fica aqui comigo se você vai aplicar para um colégio ou universidade no exterior. Então você vai fazer uma graduação, uma pós-graduação, doutorado, mestrado, seu lugar é aqui. Se você atua na área de saúde e quer atuar na sua profissão em outro país, eu também faço esses conteúdos todos para você que quer aplicar para um visto de trabalho em outro país, visto de residência permanente em outro país e se você vai aplicar para o Express Entry no Canadá. Então se você se encaixa em um desses cinco perfis, o seu lugar é aqui, ok? Praticamente todas as instituições de ensino aceitam tanto o TOEFL e o IBT quanto o IELTS, mas quando você vê a lista de pré-requisitos para alunos internacionais, independente do curso da grade, você entra no site da universidade, aí você entra no curso que você tem interesse e lá tem pré-requisitos para alunos internacionais. Geralmente é assim que está estruturado. A grade, né? Para chamar a atenção dos alunos internacionais, é assim que se apresenta. Então, praticamente todas as universidades apresentam várias opções para você comprovar a sua proficiência no inglês. Quando a gente fala de prova de proficiência, não é que você tem que ter nível proficiente de inglês para estudar numa universidade em outro país. Apesar de, né? Quando a gente fala de comprovação de proficiência no inglês, parece que a gente tem que ter um nível máximo de inglês para poder estudar naquela universidade, mas nem sempre é assim. Pelo contrário, na maioria dos cursos você não precisa ter nem nível avançado de inglês. Então, vai depender do nível do curso que você quer fazer. Por exemplo, para você fazer graduação, sabe college, que tem muitos cursos profissionalizantes, técnicos, que são especializados para te qualificar e você conseguir uma vaga no mercado de trabalho naquela área que você está se formando naquele país, naquela cidade mais especificamente. E para graduações nas universidades, a média exigida no mundo é até 5.5 no IELTS e até 74 pontos no TOEFL e IBT. Até não, né? Eles exigem 5.5 no IELTS e geralmente pedem que nenhuma nota seja abaixo de 5 e 74 no TOEFL e IBT. Então, com essa nota, se você estiver no nível intermediário de inglês, nível B1, bem preparado para a prova, já é possível conseguir essa nota e estudar aí nas universidades praticamente do mundo inteiro, tá? Agora, por exemplo, você quer fazer uma pós-graduação. Geralmente, as instituições de ensino para a pós-graduação pedem até, até não, pedem 6.5 no IELTS, quando em uma nota abaixo de 6 e 84 no TOEFL e IBT. É mais ou menos o que a maioria das universidades pelo mundo pedem para a pós-graduação. Se você estiver no nível B2, mais higher intermediate ou pré-avançado, que a gente chama no Brasil, é bem preparado para a prova, você consegue tirar essas notas. Então, a gente mata aqui essa crença de que tem que ter um super nível de inglês, você é super fluente para estudar numa universidade no exterior. não é preciso, tá bom? Depende do curso que você quer fazer. Tem várias bolsas, né, de estudo que são disputadíssimas, não só por brasileiros, mas por alunos internacionais também. E aí, claro, quando a gente tá falando de bolsa 100%, né, em que a universidade, o governo ou um programa vai investir em você para estudar no exterior, independente do grau do curso, certamente essas coisas mais disputadas vão exigir um nível maior de inglês, eu digo, uma nota maior na prova de proficiência em inglês, ok? Esclarecido isso, a gente tem várias opções de provas de proficiência em inglês, né? Quando eu falo de Tuffel, IBT e IELTS, eu tô falando das maiores, mas quando você entra lá no site e vê requisitos para estudar na universidade, tem várias provas que você pode escolher, fazer e entregar para a instituição. A instituição não se importa muito qual você vai fazer, desde que você entregue uma daquelas que tá na lista. Então, é quando você tem que escolher a prova para fazer, não é igual escolher, ah, quer tomar um chá ou um café no final da tarde, né? A prova significa muito. Por quê? Ela tem um peso muito grande, simplesmente porque, independente da nota exigida, se você não conseguir entregar, não tem como estudar naquela universidade, naquela instituição de ensino que você tanto quer, ou no país que você quer. Muita gente usa o estudo para construir, abrir portas no mercado de trabalho, naquela área, na sua profissão, em outro país. E sem a prova de proficiência, sem entregar, né? O que a instituição exige, qualquer delas, você não sai do Brasil. Porque você, para tirar o seu visto de estudante, você já tem que ter apresentado a prova para a universidade ou para instituição de ensino. Então, não é uma escolha tão simples assim, porque pesa, né? É uma escolha importante. Quando você vai fazer uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, mesmo em países que não são de língua inglesa, as universidades exigem, mestrados no Brasil exigem a prova de proficiência em inglês. Eu tenho vários alunos que me procuram assim, Eli, eu vou terminar meu mestrado, mas eu tenho prazo X para entregar minha prova de proficiência em inglês, né? Então, mesmo em países que não são de língua inglesa, ah, eu quero fazer o mestrado na Holanda, na Suíça, na Espanha, na Alemanha, você vai precisar entregar uma prova de proficiência em inglês. E, de novo, tem lá várias opções para você escolher. Então, não é uma escolha simples, não é uma escolha qualquer, e talvez por isso que eu recebo tantas perguntas, assim, ah, Eli, qual prova vale mais a pena? Qual é, qual prova é mais fácil? Qual prova você recomenda que eu faça? Em qual prova eu consigo tirar mais pontos com meu nível de inglês? Então, vamos lá. Eu vou te mostrar aqui como escolher qual prova vale mais a pena fazer em três passos, super simples. Então, é o seguinte, primeiro, você vai eliminar as opções de provas que são menos aceitas, porque, assim, quando você vai aplicar para uma universidade no exterior, dificilmente você aplica para uma única universidade, porque não vale a pena. Você se programa, né? Você programa a sua vida, por exemplo, para sair para estudar em outro país em maio do ano tal, em setembro do ano tal, você se programa para estar fora do país naquele momento, né? Então, é todo um planejamento de vida financeiro, de desligamento de trabalho no Brasil, de, né, arrumar documentação, enfim, e você tem isso, tem esse planejamento, eu quero embarcar, sei lá, né, em setembro do ano que vem, é muito específico, e você planeja a sua vida toda, tudo que está acontecendo ali, né, principalmente para quem tem filhos, daí já envolve escola, já envolve um monte de coisa, então você faz um planejamento para sair do país em tal momento. Quando você vai aplicar para a universidade, universidade, aquelas vagas reservadas para alunos internacionais são poucas, né, geralmente fica ali entre 20 e 30% das vagas da universidade, porque é claro que as pessoas locais, né, também querem estudar, e quando eu falo que são 20 a 30% das vagas reservadas para alunos internacionais, não são reservadas para alunos brasileiros, são reservadas para alunos do mundo inteiro, e geralmente esses países em que você quer estudar, não é só você que quer estudar, é o mundo inteiro, né, então você disputa a vaga no college, na universidade, com chineses, com japoneses, com europeus, com indianos, com o mundo inteiro, que querem aproveitar dos mesmos benefícios que você quer. Quando a gente pensa em investir em uma universidade no exterior, é porque a gente entende que tem muitos benefícios envolvidos, né, que você vai ter de retorno com esse investimento, não só em termos de carreira, né, de você ter uma formação numa universidade top, né, com sistema de ensino completamente diferente do nosso, que a gente está acostumado, que te oferece benefícios além da universidade e da carreira, né, de você viver num país desenvolvido, de você perceber o retorno dos impostos pagos, né, com segurança, qualidade de vida, enfim, são vários benefícios que o mundo inteiro está querendo aproveitar, assim como você. Então essas vagas são disputadas, e é por isso que não é recomendado, ninguém que é especialista em te levar para uma universidade no exterior, vai te dizer, olha, não, aplica em uma universidade só e reza que dá tudo certo. Não. Quem trabalha com isso vai falar, filho, aplica em pelo menos cinco universidades, pelo menos, é um número mínimo bom para você não arriscar ficar sem vaga e assim perder aquele timing, aquele tempo em que você planejou a vida inteira para sair do Brasil. Então, eu tenho alunos que já aplicaram para 11, 12, 15 universidades, para garantir que naquele momento, naquele mês e ano, você tenha opção de sair do Brasil, de fato, né, de ir estudar. Então, quando você vai pesquisar a universidade, você pesquisa várias e escolhe as suas preferências, né, é claro que você pode ter ali e fazer até uma lista em ordem de preferência, e claro, se você conseguir a vaga na sua preferida, melhor. E se não conseguir? Você não deixa de embarcar e de ir, de fato, para o destino que você planejou a sua vida inteira para estar lá. A vida inteira que eu digo, todas as áreas da sua vida, né, em termos de profissional, família, amigos, tá tudo avisado, tá tudo organizado para que você saia do Brasil em setembro do ano que vem, percebe? Então, se você aplica para uma, duas universidades, chances são que você você não consiga aquela vaga. E se você não conseguir aquela vaga, perdeu, né, você vai ficar sem, você vai ter que aplicar para um próximo intake. Intake é quando a gente, é a data de entrada na universidade, né? Então, por exemplo, a data principal na América do Norte é setembro, já na Europa é igual no Brasil, é, mas tem mais opções de intake, por exemplo, janeiro, é, maio, enfim. É, então você teria que reorganizar a sua vida inteira para deixar para depois. Então, a maioria das pessoas faz o quê? Aplica para várias. Passou em três, quatro, cinco, show, escolhe, né? Você vai escolher em qual você quer estudar, mas você não corre o risco de ficar sem nenhuma vaga, tá? Então, você vai eliminar as provas que são menos aceitas. Por exemplo, você está lá com 15 universidades, né, listadas ali com todos os pré-requisitos e entre os pré-requisitos está a prova de proficiência em inglês e cada universidade tem sua listinha ali, né, das provas que aceita. É, você elimina as provas que não estão nas 15, porque não adianta, né, você fazer uma prova de proficiência em inglês, passar na prova, só que, sei lá, 10 das 15 universidades que você escolheu não aceita aquela prova. Você eliminou 10 universidades da sua lista por causa da prova. Então, você vai escolher, você vai eliminar, tirar todas essas que não são tão aceitas, né? Então, por exemplo, Duolingo não é tão aceito. O TOEFL Essentials, que é uma novidade da ETS, né, que é uma versão do TOEFL e BT muito parecida com o Duolingo, que você faz em casa, dura uma hora, uma hora e meia, é muito mais prático, é mais barato, mas cai a credibilidade por parte das universidades. Elas não aceitam. Tem algumas, sim, que aceitam, mas são pouquíssimas, né? Então, você não vai escolher a prova que aceitam pouquíssimo. Você vai escolher a prova que é amplamente aceita, para que você não precise eliminar nenhuma universidade por causa da prova de proficiência, ok? E, atenção, essas provas parecem mais fáceis, por serem mais práticas, né? Ah, eu faço em casa, não preciso ir até o centro aplicador. Tem até o TOEFL e BT Home Edition, que é muito menos aceita que o TOEFL e BT, que é a mesma prova, só que feita no computador. Então, cuidado, tá? E muita gente escolhe não só por ser mais prática. Pensa, ah, é mais curta, é mais barata, eu faço em casa, é mais fácil. Não se engane. Essas provas não são mais fáceis que o TOEFL e BT, que o Wilds, que Cambridge, por ser feita em casa, por ser curta, né? Pensa assim, você tem muito menos tempo e muito menos oportunidade de mostrar, de fato, o seu nível de inglês. Então, você tem que ser muito certeiro, muito específico, muito para conseguir, em tão pouco tempo, mostrar que você, de fato, domina a língua e tem aquele nível de inglês, que é o seu, independente de qual seja, ok? Então, não se engane achando que as provas mais curtas, mais rápidas, feitas em casa, são mais fáceis, não são, tá bom? E tem o TOEFL e o ITP, né? Que é o feito no papel. É uma prova do TOEFL, da ITS, feita no papel. Não é o TOEFL e o ITP feito no papel, não. O TOEFL e o ITP é uma prova de proficiência em inglês da ITS, que é a mesma empresa do TOEFL e o ITP, só que ela é feita no papel e ela tem um formato completamente diferente. Nem a ITS está colocando o ITP em evidência, porque é muito pouco aceita, né? Você não é testado nas quatro habilidades, então um monte de universidade já não aceita por isso. E é difícil de achar onde fazer a prova. Apesar de ser feita num centro aplicador, num local físico, é muito difícil de encontrar onde fazer, porque está pouco aceita, a ITS não está mais investindo no ITP, enfim, porque não vale a pena. Então, porque você vai escolher uma prova dessas, tá bom? Então, ó, Duolingo, TOEFL Essentials, TOEFL ITP, deixa pra lá, tá? Porque você precisa de uma prova que seja amplamente aceita. Então, passo um, elimina essas provas que não são amplamente aceitas. Das mais aceitas, em termos de números, tá? Não é de ouvir falar, não. Ou você abre as universidades todas que você está pesquisando e verifica ali, especificamente, em prova de proficiência em inglês, como que você comprova o seu nível de inglês, ou você escolhe as mais aceitas, tá? Então, dessas essas mais aceitas por números, que é TOEFL IBT, atenção pra não estudar errado, pelo amor de Deus, eu tenho uma aluna que antes de me encontrar, me contou que estudou seis meses pro TOEFL ITP, achando que estava se preparando pra prova certa, né? Então, é TOEFL IBT, esse IBT significa Internet Based Test, que você faz lá no centro aplicador, tá bom? Então, TOEFL IBT é aceito por mais de 11.500 instituições no mundo inteiro. O IELTS Academic, que é pra universidade, pra fins de estudo, você vai fazer o IELTS Academic, é aceito por mais de 10.500 instituições no mundo inteiro. As provas do Cambridge são aceitas por mais de 8.000 instituições no mundo inteiro. Então, são, em números de instituições que as aceitam, as provas mais aceitas no mundo inteiro. Então, foi o IBT, IELTS e Cambridge, ok? Só pra você ter uma ideia de comparação, o Duolingo é aceito por 3.000 instituições pelo mundo. Percebe quando eu falo não perca tempo fazendo provas que não são amplamente aceitas, pra você, de repente, aparecer uma oportunidade de você aplicar pra uma universidade ali, com 30% de bolsa, ou... E aí, você tá com uma prova na mão que a universidade não aceita, tá? Essas coisas acontecem. Então, fique atento pra não perder excelentes oportunidades por estar com a prova de proficiência inglês errada. Então, vamos lá. Estamos com as mais aceitas no mundo inteiro. TOEFL, IBT, IELTS Academic e Cambridge. As provas do Cambridge. Aí, é o passo 2. Você vai eliminar a prova que é dividida por níveis. Então, o que que acontece? As provas do Cambridge, por mais que sejam amplamente aceitas, né? As provas do Cambridge são aceitas por mais de 8.000 instituições pelo mundo. Só que são quatro. São quatro provas separadas por nível. Então, se você é B1, você vai fazer uma prova. Se você é B2 pré-avançado, você vai fazer outra prova. Se você é C1, B2 pré-avançado, desculpa. Então, se você é B1 intermediário, você vai fazer uma prova. Se você é B2 pré-avançado, você vai fazer outra prova. Se você é C1 avançado, você vai fazer outra prova. Se você é C2 proficiente, você vai fazer outra prova. Qual que é o problema disso? Você estar com a prova do nível errado na mão, né? Ah, uma universidade exige que você tenha a prova do nível B1. A outra exige que você tenha a prova do nível B2. Você vai fazer quatro provas? Não vai, né? Então, é... O ideal é que você faça uma única prova, independente do seu nível de inglês e tenha este nível de inglês certificado, né? Pela prova que é amplamente reconhecida pelo mundo, ok? Então, a gente ficou com o TOEFL, IBT e IELTS. E mesmo assim, eu recebo muitas perguntas, tipo, Eli, qual vale mais a pena fazer? Eli, qual que é mais fácil? Eli, qual que eu consigo mais nota com o meu nível de inglês? Então, vamos lá. Quando a gente fala de TOEFL, IBT e IELTS, a gente tá falando de provas muito parecidas, tá? Então, as duas, você é testado nas quatro habilidades. Reading, Listening, Writing e Speaking. Reading são os textos com as perguntas. O Listening é você ouvir áudios e responder perguntas sobre esses áudios. O Writing, você precisa escrever duas redações. E o Speaking é a prova oral, né? Vai... avaliar a sua capacidade de se expressar em inglês falado, né? Então, elas são muito parecidas e por isso são as mais aceitas no mundo inteiro, porque tem padrões muito próximos, muito parecidos. antes de eu entrar especificamente nisso, né? Em TOEFL ou IELTS, quais são as diferenças? Pra você, pelo menos, ter uma ideia, eu queria, antes, dar alguns exemplos de pessoas que escolheram a prova e como escolheram, meus alunos que escolheram a prova e como escolheram. Então, dessas provas mais aceitas no mundo inteiro, então, são amplamente aceitas, chances são que as 15 universidades que você escolher colocar na sua lista como preferência, que as 15 vão aceitar tanto uma quanto outra, tá? Essa é a vantagem de você escolher as provas amplamente aceitas, tá? Então, não é aquela coisa, você tem 15, aí você pega uma prova e fala, hum, essa é aceita em 8, hum, essa é aceita em 5, hum, essa é aceita em 3, entendeu? Você não elimina universidades pela prova, você elimina universidades pelo seu padrão de escolha, tá? Do que é importante pra você e mantém ali aquelas 5, 6, 7 que você vai, de fato, aplicar, tá bom? O que também a gente não escolhe logo no início dessa jornada, né? Você pega lá, faz uma lista com a sua preferência e aí são muitas variáveis. Data de início, esse pré-requisito, o que a universidade olha na hora de te dizer essa vaga é sua ou não, né? É preço, querendo ou não, é uma parte importante. Quanto essa universidade tem a capacidade de te inserir no mercado de trabalho depois de formado? Em números, em porcentagem, né? Tipo, 70% dos alunos recém-formados conseguem uma vaga no mercado de trabalho. 90% dos alunos conseguem uma vaga no mercado de trabalho seis meses após a formação. Enfim, números, além de a área que te interessa, né? O curso que te interessa, a grade desse curso, como que ele é feito, formatado. Então, são várias opções variáveis que você leva em consideração na hora de escolher, de fato, quais universidades você vai aplicar. E a prova de proficiência em inglês não pode ser um fator eliminatório. Vai que você tem três ali universidades preferidas que você quer muito e que não aceitam a prova, né? Que você escolheu fazer, que é mais prática, que é mais barata, que é mais simples, não mais fácil, hein? Atenção. Tá bom? Então, fica atento, que você tem que escolher provas de proficiência em inglês que são amplamente aceitas. E pra escolher entre TOEFL e IBT e IELTS, que estão ali, né, 11 mil instituições que as aceitam no mundo inteiro, então estão bem empatadas ali, nas mais aceitas, pra escolher bem, você vai conhecer as estratégias, porque são provas de estratégias, não são simples provas de inglês, tá? Então, nem que você tenha o nível C2 de inglês. Você não marca a prova e vai lá fazer sem, antes, entender o que é a prova, aprender e praticar as estratégias pra resolver cada parte da prova no tempo super limitado que a prova te dá, tá? Então, mesmo que você tenha nível proficiente de inglês, se você vai fazer a prova desavisado, sem saber que tem que se preparar, você acaba não conseguindo terminar a prova, porque o tempo é muito curto, e aí você não consegue mostrar o seu nível de inglês, tem uma nota muito abaixo do seu nível de inglês. Então, você precisa saber que essas provas são provas de estratégia, tá? Não são simples provas de inglês, seu nível de inglês não basta pra ter o seu nível de inglês certificado pelas provas. Então, como você precisa de estratégias, a melhor forma de escolher entre uma prova e outra é você conhecer as estratégias que você vai ter que aprender e praticar pra resolver aquelas questões todas em tão pouco tempo, porque você vai escolher de acordo com as suas habilidades naturais, percebe? Ah, eu tenho mais facilidade de colocar essas estratégias em prática. É claro que você vai ter que estudar, aprender, praticar da mesma forma, mas, olhando as estratégias, você já tem uma noção de com quais estratégias você se identifica melhor. Eu sempre falo, não vai escolher prova pela indicação de fulano ou ciclano, porque pode ser que fulano ou ciclano não tenham as mesmas habilidades que você. Sabe, tá tão em voga hoje, né, o perfil comportamental, o estudo dos perfis, a identificação dos perfis é real, né? Então, uma pessoa que tem o perfil dominante, por exemplo, não vai ter as mesmas habilidades pra fazer uma prova que uma pessoa que tem o perfil estável. Então, não sai escolhendo prova porque, ah, a minha vizinha fez e falou que é mais fácil. Ah, o meu vizinho fez e falou que essa é muito difícil, então não vou fazer, não. Conheça, né, escolha com conhecimento de causa. Você precisa conhecer especificamente as estratégias que você vai precisar aprender e praticar pra você entender com quais estratégias... E atenção, não é que você tem que aprender todas as estratégias das duas provas, praticar as estratégias das duas provas, não. Você só vai conhecer, ter contato. E aí, só olhando isso, você já vai se reconhecer, né, em termos de eu tenho mais habilidade pra essa, ou eu tenho mais habilidade pra essa. Essa é a melhor forma de escolher, tá bom? De acordo com as suas habilidades. E foi exatamente o que a Bárbara fez. A Bárbara, minha aluna, ela entrou sem saber que prova fazer. Ela queria aplicar pra um mestrado nos Estados Unidos. E aí ela falou, li que prova que eu faço. Eu falei, vai, assiste o simulado em que eu vou comentando as estratégias pra você ter uma ideia das estratégias que você vai precisar aprender e praticar. E aí você vai se identificar mais com uma ou com a outra. Escolheu o Tófia e o IBT e hoje tá lá, na Califórnia, estudando, fazendo seu mestrado, feliz da vida. A Mirtes, mesma coisa, a Mirtes, gente, é uma senhora maravilhosa. Ela é atriz, formada em artes cênicas. E falou, li, eu não tenho mais o que fazer no Brasil, né? Eu não tive filhos, minha mãe faleceu e eu vou fazer o meu doutorado nos Estados Unidos. E aí ela tava também de Toffa e Wilds, Toffa e Wilds, Toffa e Wilds. E aí ela escolheu fazer o Wilds, passou na prova e tá lá. Fazer uma bolsa 100% de um doutorado de 5 anos. A Bruna, mesma coisa. Ela queria aplicar pra um mestrado na Europa, não sabia exatamente onde. E aí ela também tava nessa, ai, Toffa e Wilds, não sei. Fez a mesma coisa, né? Teve contato, conheceu as estratégias que ela ia precisar aprender e praticar. Ela falou, mas eu não tenho dúvida, é Toffa e IBT. E ela fez o Toffa e passou na prova, hoje ela tá fazendo o mestrado dela na Suécia. A Cris, a Cristina, a mesma coisa. E ela falou, ele, não sei o que eu faço. Assiste lá. E é assim, você ter contato com as estratégias que você vai ter que aprender, já te dá uma luz de, ah, eu tenho mais habilidade pra isso. E não é que fica mais fácil, né? Você vai precisar se dedicar, aprender essas estratégias, praticar, 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 até que você consiga colocar essas estratégias em prática dentro do tempo super limitado que a prova te dá, né? A Cris hoje, ela fez o Wilds e ela tá fazendo a graduação na área de Direito Internacional em Paris. Ela falou que é uma das melhores escolas do mundo. Eu não duvido, porque eu já ouvi falar dessa escola muito. E aí você pode se perguntar, mas e se eu escolher a prova errada? Tipo, meu Deus, é uma escolha tão importante. Sem a prova, eu não consigo sair do Brasil. E se eu escolher a prova errada? Olha só, seguindo os três passos, você já eliminou a prova que não é amplamente aceita. Você já eliminou a prova que são quatro tipos e que, sim, pode dar muito errado. Então, você tá com as duas provas mais aceitas no mundo inteiro. Não tem escolha errada. Entre TOEFL e IBT e IELTS, não existe... Ai, Joana, você não passou na prova porque você escolheu a prova errada. Que pena, né? Não existe isso, tá? Sabendo disso, fica tudo mais simples, né? Porque independente da prova que você escolher, se você estiver muito bem preparado pra prova, não tem erro. Não tem como reprovar porque você escolheu a prova errada. O que é errado, o jeito errado de se preparar, é ficar em cima do muro. Então, vou dar um exemplo. Bom, vi assistir e falei, ai, acho que eu me dou mais... Acho que minhas habilidades estão mais alinhadas com a prova do IELTS. Puxa, mas o speaking do TOEFL e IBT, eu acho que é melhor pra mim. Hum, e agora? Não, então eu vou começar a estudar o IELTS mesmo. Aí estuda lá duas semanas. Aí para tudo e fala, ai, não sei, acho que eu vou pro TOEFL e IBT. Isso é um jeito errado que vai dar muito ruim, e as chances de você passar na prova são mínimas, né? Quando você escolher a prova, entre TOEFL e IBT e IELTS, que são as mais aceitas, que não tem tipos diferentes por nível, e que chances são que as 15 universidades que você escolha aceitem TOEFL e IBT e IELTS, escolheu entre uma e outra, esquece que a outra existe. Simples assim. Ai, Eli, mas e se o speaking daquela for melhor pra mim? Eu vou te dar uma notícia maravilhosa agora. Presta atenção. Não existe você reprovar na prova do TOEFL e IBT ou do IELTS porque você escolheu errado. Não existe. Existe você reprovar na prova do TOEFL e IBT ou do IELTS porque você não está bem preparado pra prova. Ok? Então, escolheu, esquece que a outra prova existe. Não fica pensando, ai, mas se eu tivesse escolhido o listening do IELTS ia ser mais fácil pra mim, porque, ai, o speaking do TOEFL e IBT ia ser mais fácil pra mim, porque... Não. Escolheu, escolheu, esquece a outra prova, foca, são oito semanas de preparação, uma hora por dia, pra que você consiga conciliar, né, a sua rotina de estudos de trabalho com a preparação pra prova, porque geralmente quem tá pensando em levar a carreira pra fora através do estudo, né, de fazer um college, uma universidade, tem uma vida corrida, ou tá estudando, ou tá trabalhando, ou tá fazendo as duas coisas e ainda tem família, enfim. Então, você não tem tempo pra ficar em cima do muro. E ficar em cima do muro só vai te atrapalhar. Em oito semanas você consegue fazer uma preparação específica em que você vai aprender e praticar as estratégias das quatro sessões da prova pra ficar 100% pronto pra passar na prova. Então, não tem mais ou menos, ai, eu escolhi a prova errada, acho que por isso que eu não passei. Tipo, não. E tem gente que não tem opção de escolha, não. Tem muitas situações que não podem escolher entre uma prova e outra, né? Por exemplo, quem vai fazer o Express Entry pro Canadá tem que fazer o IELTS General Training. E aí? Ai, eu vou reprovar porque essa prova não é pra mim? Não, você só vai reprovar se você não estiver muito bem preparado pra prova. Lembrando, o que é estar bem preparado pra prova? É você conhecer a cara da prova, a estrutura da prova, o que te espera, quanto tempo você tem pra fazer cada parte, a ordem das sessões da prova. Enfim, conhecer a carona da prova. Dois, conhecer as estratégias pra resolver cada tipo de questão. Praticar, passo três, praticar essas estratégias até que você as domine e consiga colocar em prática no tempo super limitado da prova. Quatro, conhecer a linguagem da prova, né? As estruturas gramaticais que os critérios de avaliação da prova valorizam, pontuam, exigem. E vocabulário específico, variado, que a prova exige de você, de acordo com os critérios de avaliação da prova, pra que você consiga a sua pontuação. Isso é estar muito bem preparado. Então, se você fizer as cinco coisas, tanto pra uma quanto pra outra, percebe? Escolheu, fez as cinco coisas, passou. Não tem erro. Escolheu a outra, fez as cinco coisas, passou. Pô, não importa. Percebe? Só pra você ter uma ideia do quanto conhecer as estratégias da prova vai te ajudar a identificar com quais habilidades suas a prova tá mais alinhada, tem mais a ver, eu vou falar um pouquinho das duas provas, tá? Doutor Feu, IBT e AIDS. As sessões de Reading e Writing, né? A sessão de Reading, que é o texto com as questões, e Writing, que são as duas redações, são muito parecidas entre Tua Feu, IBT e IELTS. Não é uma coisa que vai te... que vai determinar qual prova você vai escolher, porque são muito parecidas. Já as provas de Listening e Speaking são bem diferentes. E só pra você ter uma ideia da cara, do jeitão da prova, pra você saber que tipo de prova faz mais... Cadê meu mouse que eu perdi? Meu Deus do céu. Peraí, segura aí. Tá, pronto. Voltei. Então, só pra você ter uma ideia, né? Dessas diferenças que podem ser determinantes na sua escolha, principalmente no seu resultado. Então, no Listening, quais são as maiores diferenças? O Listening do IELTS, você precisa ler a questão, ouvir o áudio e escrever sua resposta tudo ao mesmo tempo. Então, o áudio é tocado uma única vez e não fique esperando, não tem pausas pra você responder a questão. O áudio toca inteiro, você tem que ir acompanhando as questões e ir respondendo uma por uma. É tudo junto e misturado e ao mesmo tempo. O Omar brincou com isso, né? Brincou meio sério, mas brincou com isso. Quando ele foi fazer a prova, meu aluno, ele falou, Eli, esse negócio de ter que fazer muita coisa ao mesmo tempo, não é pra homem, não. É mulher que sabe fazer isso. Homem tem que fazer uma coisa de cada vez. Eu falei, Omar, né? Ele tava falando bem sério. Eu falei, Omar, que ele brincou, mas não brincou, não. Ele tava falando sério. Eu falei, Omar, é prática. Estratégia, né? Você aprende a estratégia, pratica, pratica, pratica. Não tem erro, você vai conseguir. Ele conseguiu. Ele, pra aplicar pro Express Entry, pra ir pro Canadá, ele não tem outra opção. Ele tem que fazer o IELTS General Training. Então, ele não teve nem essa opção de escolher, né? Ah, eu tenho mais habilidade com essa. Ou eu vou fugir desse listening porque tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Ele não tinha escolha. Ele tinha que fazer o IELTS General Training. Foi, fez, passou. Uma nota altíssima. Muito mais alta do que a que ele precisava. Então, é aquilo que eu falo. Não tem... Ai, você reprovou porque escolheu a prova errada. Não existe isso. Você estando muito bem preparado pra prova, lembra? Em oito semanas é possível. Você conhecer a cara da prova, a estrutura, os tempos, a ordem. Você conhecer as estratégias de cada tipo diferente de questão que tá na prova. Praticar o suficiente pra dominar essas estratégias e conseguir colocar em prática dentro do tempo super limitado que a prova te dá. Aprender a linguagem da prova, estruturas gramaticais e vocabulário que os critérios de avaliação da prova exigem. E esquecer do quinto passo. Você ter suas redações e exercícios de speaking corrigidos por um especialista na prova que consiga te apontar onde é preciso melhorar pra alcançar a sua nota. Então, com esses cinco passos, não tem erro. Em oito semanas, você tá pronto. Cem por cento pronto pra passar na prova. Ok? E o listening do TOEFL e BT, você ouve o áudio inteiro e aí começam a aparecer as questões uma por uma pra você responder. Então, aparece a primeira, você responde. Aparece a segunda, você responde. Aparece a terceira, você responde. Então, não é tudo ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo, pode ter questões, por exemplo, de trechos de aula que duram de seis a oito minutos. E você tem que identificar e anotar as informações que você vai usar pra responder essas questões que vão aparecer depois. Você nem sabe quais são. Então, são provas de listening completamente diferentes umas das outras. Percebe? Como não é simplesmente entender inglês. Entender inglês é a parte fácil da prova. O problema, a questão é você saber o que fazer com o que você tá entendendo, né? Sem se perder, tá bom? Outra sessão que é completamente diferente uma da outra é o speaking, né? O speaking do IELTS é uma entrevista com examinador certificado pelo IELTS. É uma conversa. Enfim, você e ele ao vivo em cores, com máscara, com shield, com placa de acrílico entre vocês e uma conversa. É claro que o examinador não sai falando qualquer coisa, não sai perguntando qualquer coisa que venha na cabeça dele. A prova é específica, tem três partes. Em cada parte você tem que fazer uma coisa diferente. Mas é um tete-a-tete, né? É um bate-papo, é uma conversa. Já o speaking do TOEFL e o IBT, você grava a sua resposta no computador. E aí, olha como eu falo que é importante você conhecer, pelo menos, a estratégia que você vai precisar aprender. Por quê? Só de eu falar isso, só a característica da prova, muita gente já pode sair correndo para o TOEFL e o IBT pensando, não, tudo bem, eu não quero fazer essa entrevista com examinador assim, ao vivo, em cores, tete-a-tete. Então, eu vou para o TOEFL e o IBT. Acontece que a prova de speaking do TOEFL e o IBT é extremamente técnica. Mas extremamente técnica. Então, você tem muito pouco tempo para se preparar, para entregar a sua resposta. E não pode ser uma resposta qualquer. A resposta é esperada pela prova. E você tem muito pouco tempo para entregar todo o conteúdo esperado pela prova. Então, é extremamente técnica. Exige que você pense rápido, que você consiga extrair informações de texto e de áudio com muita precisão e velocidade, que você consiga pegar essas informações e organizá-las e falar essas informações muito rápido. Então, para o meu tipo de perfil, que é o estável, não é que a gente é lento. Ou talvez seja. A gente precisa de tempo. Quem é estável, conforme, precisa de tempo para organizar as ideias, para assimilar a informação. Então, para o nosso perfil, não é uma prova tão legalzinha de fazer. É claro que tem estratégia, tem passo a passo para te ajudar com isso, mesmo que você tenha o mesmo perfil que o meu. Mas não é a coisa mais fácil do mundo, não. Então, sabendo disso, dessas diferenças, e do quanto é importante você estar muito bem preparado para a prova, eu sugiro fortemente que você conheça as estratégias, principalmente de listening and speaking, que são as sessões mais diferentes entre TOEFL, IBT e IELTS, para que você escolha com propriedade de acordo com as suas habilidades. Lembrando que não tem escolha errada. Lembrando que, se você estiver muito bem preparado para a prova, você consegue passar na prova. E o que é estar muito bem preparado para a prova? Além de ter o seu nível de inglês alinhado com a nota que você precisa, você precisa conhecer a estrutura da prova, a cara dela, o tempo, a ordem, o que te espera, os diferentes tipos de exercícios que estão lá. Depois você precisa conhecer, conhecer não, aprender as estratégias para resolver cada tipo diferente de exercício, praticar essas estratégias incansavelmente, até que você as domine e consiga colocá-las em prática dentro do tempo super limitado da prova. Você precisa conhecer e colocar em prática e usar as estruturas gramaticais e vocabulário exigidos pelos critérios de avaliação da prova e, por fim, ter suas redações e exercícios de speaking da prova corrigidos por um especialista, que consiga não só corrigir, mas te apontar como você pode melhorar, pequenos detalhes para que você alcance a nota desejada. Gostou desse episódio? Se inscreve no meu canal do YouTube e ativa a notificação de mensagens, o sininho para acompanhar as séries que têm novos episódios toda semana. Então, na terça-feira, às três e três da tarde, é essa série aqui, a Universidade no Exterior. Terça-feira, às sete e três da noite, tem a série Passa em Oito, Tófilo, IBT e IELTS, de Passa em Oito Semanas. E quinta-feira, às três e três da tarde, tem a série Carreira no Exterior. Então, é só ativar o sininho para você ser notificado toda vez que tiver um novo conteúdo no ar. E eu sou a Elie Sato e eu mostro o caminho para você passar nas provas de proficiência em inglês Tófilo, IBT e IELTS em apenas oito semanas de preparação. Um beijo, muito obrigada pela sua presença aqui e a gente se vê no próximo episódio.